Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa série de Star Sector aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E galera, do último episódio pra agora, muita coisa aconteceu, então deixa eu tentar dar uma repassada aqui. A primeira coisa é, nós exploramos todos esses sistemas, daí nós exploramos aqui, e daí nós exploramos aqui, e algumas estrelas que faltavam nessa região. Então, subimos pra essa região, algumas que faltavam aqui, salvo engano, algumas aqui, essas aqui, inclusive aqui a gente não pesquisou isso, enfim, sempre falta alguma coisa, né? E daí, basicamente nós viemos embora, tá galera? O que que acontece? Nesse meio do caminho, eu achei alguns lugares maravilhosos, um dos lugares, salvo engano, é esse aqui em Surasa, tá? Surasa tem um planeta de 75% e outro planeta de 200, tá? Esse planeta de 75% aqui é insano, e esse planeta de 200, acho que não dá pra eu fazer nada pra melhorar ele não, mas o fato é que esse planeta aqui é insano. Ok, além disso, olha só, existe, acho que esse planeta aqui, esse sistema aliás, não, qual que era? Então era aqui? Era, exatamente, aqui tem um de 75 também, tem esse de 225, que é muito bom por causa de um item que eu achei, que eu já vou mostrar pra vocês, mas o item basicamente ele vai aumentar muito a defesa desse lugar. Ah, e tem esse planeta de 175 que eu posso transformar ele em 100%, porque tem um item também que eu posso colocar aqui, e ele vai tirar o cold e vai tirar esse problema de ultimo... É isso? Não, não é não, estou confundindo as coisas, galera, eu acho. Os itens que eu tenho são esse, que nós pegamos, Cruel Manic, tá? Esse aqui que vai aumentar em 100% se o lugar for streaming hot, o tamanho das naves que é criado por lá, que é insano. E tem isso aqui também que... é não, isso aqui de fato lida com o cold e tira o darkness, ou seja, esse lugar aqui, galera, esse planeta aqui, ele tira o cold e tira o... Ah, é darkness, isso aqui é sem atmosfera, tá bom, ele só cairia pra 150. O que tá ótimo, né? Um de 75, um de 150 e um de 225, só com uma proteção insana. E além disso, salvo engano, tinha algum planeta por aqui também que era muito bom, mas eu não vou conseguir afixar ele agora, depois eu tenho que procurar ele direitinho. O fato é, galera, nessa minha caçada, nós achamos algumas coisas bem interessantes, bem interessantes mesmo, mas a mais interessante dela foi blueprint de Paragon e blueprint de Legion, tá? Isso aqui foi muito bom. E pra melhorar tudo, né? Aquela cereja do bolo, nós achamos também uma Atlas flutuando no chão. Então, assim, a gente tá mais do que bem aqui agora, tá, galera? Tipo, muito mais do que bem. Eu estou rodando com duas Paragons agora, eu acho que isso aqui faz sentido, e eu tirei a Conquest e estou andando agora com Dooms, tá, galera? Eu estou pilotando uma Doom, eu sou péssimo em pilotar Doom, mas é isso. Então, galera, nesse momento, nós vamos fazer essa missão aqui do Red Planet, tá? Vamos pra lá, o que eu tenho que fazer aqui? Old Spacer, told abouts aqui, etc. Falar com o piloto em Shimos, Shimos, whatever. Tá, então vamos lá pra Shimos, whatever, é aqui. Nesse lugar, ok, só vamos. Ok, galera, cheguei aqui, vamos falar com esse Citizen. E aí, meu querido, paga o negócio aí. Ele me deu a localização de alguma coisa. Deixa eu procurar onde está essa localização. Important Red Planet. Onde está esse negócio? Lá do outro lado do universo? Ah, lá embaixo? Tá bom. Ok, em particular, ali são locais que nós não exploramos, de fato. De fato, não exploramos. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou passar nessa região, vou explorar essa região. Eu poderia passar nessa região, explorar aqui, aqui, aqui e vir pra cá, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa assim. Acho que vale a pena. É, é isso. Vamos lá. Ok, galera, no meio do caminho aqui, eu achei uma base pirata. E eu decidi destruir ela, porque pode ser que ela enche o saco depois. É uma base nível 3, algo que parece. Poderia dar um certo trabalho. Então, melhor destruir ela. Melhor destruir isso. Os piratas vão me odiar, mas eles já me odeem, então não vai fazer tanta diferença assim. Cara, essa nave tá muito demais, meu Deus. Ela simplesmente tá muito demais. Medica. Ok, as outras naves estão chegando. Você deveria estar metendo a cara e não tá. Você tá... não, não tá. Não tá. Você tá atacando do lado errado, só pra deixar claro. Tá, deixa eu dar full assault aqui. Pronto. Deixa essas coisas aqui acontecer. Isso aqui já. Beleza. Agora é só destruir o resultado das coisas aqui. E GG. Ok, galera. Cheguei num sistema de black hole aqui, que aparentemente tem bastante coisa, tá? Então... Vou fazer survey. Aqui já tem alguma coisa. O que é isso aqui? Research Station. Sempre é interessante. O que será que tem aqui? Várias coisas. Inclusive monitor. Yes! Eu queria monitors, galera. Infelizmente eu queria monitors. Revenant Class. Face Tinder. Ok? Ok. Shade Class a gente já tem. Longbow já. Cobra Wing já. Ok. Valeu a pena. Valeu a pena. Não é ruim. Vamos ver se acha mais alguma coisa. Não. Só coisas que nós já temos, basicamente. Perfeito. Ok. Aqui nos comandos. E aqui eu quero ativar também os... Cadê? Cadê os monitors? Monitors, por favor. Pode fazer. Perfeito. Confirma aqui. E além disso eu quero produzir alguns também. Monitors são excelentes, galera. Assim que eu achar, né? Eu tô cego. Tá. Cadê os fucking monitors? Ah, tá aqui. Mais dez deles aí pra mim. Pronto. Thank you very much. Ok, galera? Chegando nos planetas aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente. Faz o survey. Nada de legal. Vamos no Ice Giant. Nada de legal. Vamos aqui agora. Nada de interessante. Tem outros planetas ainda. Tem esse aqui em cima e esse de cá. Vamos aqui primeiro. Pra gente ver os outros. Beleza. Outro Ice Giant. Nada de interessante. Vamos pra cá agora. Ok, galera. Acabei de cair num sistema aqui que parece que tem algumas coisas interessantes. Planetinha gasoso de 150. Não é ruim. Mais uma Mine Extension. Outro Ore. Reach War. Nada de mais. Vamos pegar essas trenheiras aqui. Não take all, por favor. Take all, não. Não take all. Não, não, não. Ok. Vamos fazer o de Breeze. Vamos ver se tem... Good. Good. Ok. Ok. Valeu a pena já, né? Já valeu a pena. Tem outro planeta? Não. Deixa eu dar um rolê aqui pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Interessante. Galera, esse lugar aqui tá um pouquinho mais interessante. Inclusive tem de Breeze aqui. Achei um mundo habitável. Interessante. 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 Deixa eu ver onde. Exploração. Que mundo habitável é esse? Deve ser por aqui, né? É. Exatamente. Achei um mundo habitável aqui. Inclusive tá aqui do lado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Algumas ruínas. Não acredito que tenha coisas interessantes, mas... Vamos procurar. Ok. Isso aqui já é um mundo de 150, com 42%. Não é ruim. Vamos ver de cá. Já tem um Calm Relay ali que já ajuda. Uau. Interessante esse planeta aqui. Jungle World. Nada demais nas ruínas. Se eu fosse estabelecer aqui com 125%, não é ruim. E tem mais um mundo lá embaixo. Vamos lá. Dá uma olhada. Galera, achei uma Mine Station aqui. Vamos ver o que tem na aula. Ok. Coisas que eu já tenho, mas tem um Gamma Core. Então já valeu a pena. De Breeze. Talvez a gente ache mais alguma coisa. Muito minério, né? Em particular, eu não quero essa quantidade de minério insana aí não. Vamos nesse planeta de água aqui. Se for um planeta de 75, galera, eu considero... Pegar esse lugar. Tem algumas ruínas. Nada demais nas ruínas. Pega tudo aí, ok. 150. Tá bom. Não é tão bosta. Ok, galera. Enquanto que piratinhas aqui... Vamos brincar com eles. Move to engage, ok. Eu não consegui dar deployment em muita coisa. Vamos tentar aqui. Vamos também. Deixa eu levar as naves menores. Acho que isso tá ok. Você é o cara nível 3, certo? Não, você não é o cara nível 3. Cadê? What? Cadê o cara nível 3? Ah, ele tá na apogee. É verdade. Tá bom. Vamos levar a apogee. Vamos levar a apogee. Pronto. Todo mundo segue a Paragon. E por enquanto é isso. Depois a gente pilota. Pera. Eu coloquei a Doom errada? Ou não? Não, tá certo. Ufa. Por um segundo eu achei que eu tinha colocado a Doom errada, galera. Coragem. Eu tenho coragem. Fica tranquilo. Vai dar certo. Ou não. Ok, galera. Vamos brincar aqui um pouquinho. Ops. Out. Uau. Pera aí, migão. Toma. Pra você ficar espertinho. Ok. Deixa eu fugir aqui um pouquinho. Reduzir o fluxo. Opa. Vamos conversar então, amigão. Vamos conversar então, amigão. Vem cá. Ah. Errei. Errou. Vamos pro outro lado. Esses caras aqui tá ruim de brincar. Deixa eu colocar target nos maiores aqui. E vamos lá brincar com eles. Deixa eu ventilar. Um tiro aí que é nóis. Tranquilo. Um tiro lado com sucesso. Pera aí. Vou passar desse cara. E aí, brother. E aí, brother. É meu. Aquilo ali é meu. Sai fora. O cara tá querendo roubar meu kill que eu tô sentindo. Ups. Ups. Vou correr gritando aqui. Corre gritando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pronto. Ok. Corre gritando. Ok. Vamos lá, galera. Vai dar certo. Oh, oh, oh. Eu desativei o face sem querer. Tá bom, né? Sai de cima de mim, pô. Tá zoando? Chega. Os caras chatos. Eles não vão sair. É isso. Olha isso. Recua, por favor. Aí, obrigado. Pronto. Deixa eu esvaziar aqui, hein. Vamos pegar esse cara agora. Agora é a sua vez, amigão. É a sua vez, amigão. Vamos brincar aqui, nós dois. Vem cá. Virou. Yes. Ah. Ouch. Ouch. Errei de novo. Fala sério. Vambora. Vambora que tá dando ruim. Vambora que tá dando ruim. Oh, no. A outra Doom se explodiu. Fala sério. Ah, não. Isso aqui não era a outra Doom. Eu não coloquei duas duas. Ok. A outra ali tá fazendo, né? Carnificina. Cara, essas naves ainda tão atrás de mim. Fala sério. Ah, não sei se eu vou conseguir destruir essa aqui, não. Ouch. Oh, no. Ouch. 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 Tá, causei um estrago, mas não consegui destruir, né? Tudo bem. Deixa eu recuar aqui um pouquinho. Tirar o fluxo. Let's go. Ouch. Eu levei um míssil aqui do nada. Vou pegar aquela ali. Vamos lá que eu ainda te pego. Entendeu? Vem cá. Vem cá. Não corre, não. Não corre, não. Que a raiva aumenta. Entendeu? Já foi embora. Não, peraí. Peraí, amigão. Peraí. Eu tenho uns míssilzinhos aqui pra te mostrar. Coisa rápida. É, cara, ignorante? Ó, eu cheguei perto. O cara já atirou, tipo, 800 mísseis em mim. What the fuck? Peraí. Olha isso. Olha a ignorância. Não vou conseguir passar no meio dele. Oh, no. Ai, pain, 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 pain. Ouch. 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 Ah! Não. Ah, ok. Isso que dá pra perseguir a nave, galera. Ups. Ai, ai. Não, eu não quero perseguir ele, não. Vamos me recuperar aqui, tá bom. Ah, tá bom. Debris. Uma coisa aqui, não. Debris. Ah, não. Eu não quero essa nave. Beleza. Pega tudo aí e é nóis. Ok. Galera, mais um sistema interessante, cheio de... Uou, uou. Uou, uou, uou. Como eu tava dizendo, sistema interessante esse aqui. Quantos por cento? Cento e setenta e cinco. Já é legal. Aqui tem naves, aqui tem um Apple Cash. Antes de eu olhar aquilo ali, só pra deixar na expectativa, vamos olhar o Apple Cash. Nada demais, tudo eu tenho. Ok? Pega aí. É nóis. Debris? Não. Ok. Agora vamos nesse planetinho aqui, ver o que ele tem. E aí, meu querido? Tem alguma coisa, né? Uma ou outra coisa aqui. Tudo eu já tenho. Vamos pegar tudo aqui e deixar essa tranqueira pra trás. Uau. Ainda tô cheio. Ainda tô full. Deixa full daí pra trás. Ok. Essa colônia aqui em cem por cento. Perfeito. Potencial colônia em cem por cento. Vamos ver esse planetinho aqui. Não tem coisa. Cem por cento. Ok. Vamos ver isso aqui de baixo agora. Será que vale a pena? Ruínas. Ganhei um pouquinho de crew ali, beleza. Nada demais. Deixa a tranqueira pra trás. Isso aqui em duzentos. Tá bom. Duzentos é ruim, né? Mais planetas aqui pra cima. Vamos lá dar uma olhada neles, galera. Mais um planetinho promissor, galera. Vamos ver. Não tem ruínas, mas cento e vinte e cinco também. Legal. Vamos pro próximo. Galera, que insano esse lugar aqui. Uau. Mais um Baron World. Com algumas ruininhas. Nada demais nas ruínas. Além disso aqui. Inclusive, isso aqui que tá me pesando. Colonizinha seria de duzentos. Não vale a pena. Pera. Talvez vale. O que é isso aqui? Extreme and Heat. E sem atmosfera. Ok. Nós podemos dar um jeito nisso aqui. Isso aqui se tornaria um planeta de cem por cento. Tá bom. É só vale a pena, né, galera? Aqui eu tenho um Minor Supply Cache. Deixa eu pegar ele. Que nave é essa? Não. Não me interessa essa nave. Ele não me interessa nada disso aqui. Consigo dar isso aqui? Não. Aparentemente não. Ok. Vambora. Tem mais planetas? Tem. Lá pra cima. Vamos lá, então. E falta esse aqui, né? Também não fiz survey nele. Vamos lá primeiro. Mais um planeta promissor. Deserto. Com boas ruínas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente. Nada demais. Muita tranqueira. Deixa isso aqui pra trás. Deixa isso aqui pra trás. E tá bom. Essa colônia aqui seria de cento e vinte e cinco também. Meu Deus do céu, galera. Aqui só pode cento e vinte e cinco ou menos. Tá? Ou é cento e vinte e cinco ou é menos. Cryo Volcanic World. Nada demais. Duzentos por cento. Até onde eu saiba, dá pra regularizar Cryo Volcanic, tá? Esse cinquenta por cento aqui dá pra tirar o Extreme Cold. Mais Low Gravity, eu não tenho certeza que se dá, tá? E aqui ainda é tóxico. Então esse planeta aqui eu acho que não tem muito conserto, não. Mais um sisteminha aqui. Barren World. Vamos ver. Nada demais. Ele não tem atmosfera. Extreme Cold. Também dá pra arrumar duzentos e cinquenta por cento, ok? Por causa da High Gravity. Eu preferiria arrumar o outro. Tá bom. Três planetas. Quatro planetas, se não me engano, colonizáveis aqui, né? Certo? Esse, colonizável, esse, esse aqui nem tanto, esse aqui é, esse aqui é, esse aqui é, esse aqui dá, não, esse aqui não é o melhor pra arrumar, esse aqui que é o bom pra arrumar, certo? E não, também não. Não, também não. Qual que é, né? Qual que é, então? Esse, talvez. Sememode no Atmosphere. É, exatamente Isso aqui dá pra arrumar Extreme Heat É bom Porque Isso aqui pode ser o planeta pra defesa É, galera Promissora essa estrela aqui, viu Alcinho, ok Deixa ela no nosso radar aí Ok, galera, Mining Station e Orbiter Station Num planeta, deixa eu olhar o planeta primeiro Nada demais Vamos olhar na Mining Station agora Ah, tá bom Algumas coisas decentes Fazer Swords aqui Deixa eu guardar isso aqui tudo Não quero essas tranqueiras aí Debris Debris sempre é bom Nada demais também, ok Vamos aqui nesse Orbital agora Orbital Pega aí, achei uns Krulls Não quero pegar Organics Acabei de jogar Ah, tá bom Debris E aqui, ok Beleza Aqui embaixo, aparentemente, tem um planeta decente Mais um Terran World Ruínas Procura aí Nada demais Swords Ok Beleza Isso aqui seria de 150 Não é um planeta ruim O que é isso Servilus Class Vamos ver o que que tem aqui Ele tá me dando a informação de um Habitable World Aqui tem um Class Moon Vamos ver o que que tem Mais informação de Habitable World Aqui Vai server aí Postei Esse planeta aqui Me parece que é de 175 Vamos olhar Ahn Deixa eu só tranqueira aqui Ok Não É de 100 Na verdade Mais alguma coisa aqui Que eu não tenho explorado Não Não tem Ok Ahn Vamos embora Vamos pra cá Achei uma estação de pesquisa Galera Vamos olhar aqui O que que tem nela É bastante coisa Em particular Os Metacores São ótimos Ok Do Breeze Ahn 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 Tá bom Nada de mais Pega aí Sort Aqui Deixa a comida aí pra trás Ok Vambora Galera Acabei de produzir Fuel Production Aqui Isso aqui tá indo pro último nível Já tem um Patchwork aqui Aqui Eu vou habilitar o Free Port Pra gente Conseguir evoluir mais rápido Ali Ahn Como é que tá aqui Aqui tá ok Isso aqui ainda não vai dar upgrade Tem as coisas Beleza Helps também tá De boa né Acho que não tem mais nada Pra eu construir De fato não tem Beleza E aqui Nós temos que esperar Simplesmente crescer Ok Vamos pra próxima estrela Aqui galera Vamos ver se a gente Acha alguma coisa lá Ok Gostei do que eu já tô vendo Aqui Tem um Diretlet chip Não Não quero recuperar isso aí Das tranqueiras Beleza Se a gente acha Mais alguma coisa Tem planetas Aqui Tem um aqui Embaixo Apenas É Talvez não tenha Muita coisa não Ruínas Mas ruínas Fracas Provavelmente a gente Não vai achar Muita coisa É Mais do que eu esperava Pra falar a verdade Ok Colônia aqui de 175% Deve que realmente Não é um planeta Que vale a pena Se não me engano Eu vi alguma coisa Pra cá Ahn Que isso Sander Mining station Ok Ahn Das tranqueiras aí Beleza Não tem mais nada Deixa eu só fazer um survey Aqui perto do sol Sol não Da Ah Tem que fazer uma coisa Pra baixo Vamos ver Era por aqui Salvo engano É isso Buffalo freighter Ahn Nada demais Ok Beleza Vambora Vamos pra próxima Próxima é Aqui embaixo Ok galera Chegando nesse lugar aqui Vamos ver se tem alguma coisa Interessante Ahn Talvez remnants Talvez Debris Ok Vamos procurar Se a gente acha alguma coisa legal Não Nada demais Ok Um planeta aqui Vamos dar survey nele Ficou alguma coisa pra trás ali Que eu não tinha visto Ahn Ruínas Que isso Não Ok Goma core Gosto Planetinho De 125 Não é ruim Vem aqui pra trás Que ficou alguma coisa É isso Mining station Ok Mining station Gosto Ahn Nada Demais Pra ser sincero Debris Beleza O que é isso aqui Remnants Não Alguma outra coisa Que não Remnants Ahn Orbital Ok Faz aí Nada demais De novo Um monte de comida Definitivamente Nada demais Tudo Tudo coisa que eu já tenho Vambora Vamos procurar mais Aqui galera Ó Tem mais alguma coisa Aqui Interessante hein O gazinho Tá cheio Resource station Resource station Sempre é Interessante Vamos lá Ahn Outra Tá bom Quero Já que você insiste Hum Valkyrie class A gente já tem Então não precisa Preocupar Debris Mais alguma coisa Cobra Cobra Tudo que a gente já tem Tá ok Pega aí É nóis Beleza Galera Achei um lugar Muito interessante Aqui Pode ser que a gente Esteja achando Uma mina de ouro Aqui Vamos ver Galera Achei uma quantidade Absurda de naves Aqui Se eu achar Alguma coisa decente Eu mostro pra vocês Ok galera Explorando Essa região Aqui Não achei Nenhum planeta Exatamente Decente Tá Mas eu achei Uma coisa Bem Diferente Eu diria Vou mostrar pra vocês Olha só Tá vendo isso aqui Isso aqui É extremamente complicado De se destruir Tá Eu não acho Que a gente tenha Poder de fogo O suficiente Mas eu quero Mostrar pra vocês Como que isso aqui Como que a batalha Contra esse bicho Funciona Vamos explorar Aí Engage Contra os Doritos Let's go Oh god Sabe aquela sensação De que tipo Vai dar merda Cara Vai dar merda Ok Ah Uh Vamos lá Todo mundo segue Esse cara É isso Engage duas vezes Cara Esses bichos São insanos Esses bichos São insanos Vamos pilotar Deixa eu tirar Isso aqui É cada um por conta Aqui Vocês se viram É isso Ah Galera O roso vai dar ruim Esse negócio é rápido Uau Ouch 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 Uou O bicho me detonou Eu achando que eu tava Mandando bem Contra o negócio Contra o Doritos Tipo até tava Mas Definitivamente Oh Você já bate em retirada Vai embora já Ah Até estava De fato Mandando bem Contra o Doritos Mas No final Aqui Ele me detonou Enquanto isso A nave Dos Remnants Tá indo bem Aqui Deixa eu dar um Um C Aqui também Talvez ela consiga Destruir isso aqui Ouch Ouch Tá bom Achei que Não ia dar Galera Eu realmente achei Mas no final Nessas naves Estão open Beleza Uma menos Um do outro lado Aqui A gente tá passando mal Contra uma Aqui Ah O que você tá fazendo Cara Meu Deus Vai atrás do bicho Ali E ataca Para de ficar Atrás da outra Para Ok Destruído com sucesso Faltou você Doritos Uou Você já tá passando mal Vai embora Pera Pera Essa What Quando eu acho Que a gente tá indo bem Na verdade A gente tá indo mal É isso É isso mesmo Pô A gente tá indo bem Só que não É tipo isso A gente tá indo bem Mas não tanto Inclusive destruíram Minha outra nave É Assim Não me parece Um bom combate Isso aqui Galera Não me parece Um bom combate Não me parece Que a gente Realmente tá indo bem Aqui Se a gente olhar bem Out 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 Ai ai Tá bom Né Insanidade Dos caras Essa aqui Já foi Essa aqui Essa aqui Tá aguentando bem Até Mais que as outras Pelo menos Meu Deus Só não vacilar Com a strike Que dá O problema Quando elas Se tornam Muitas Assim O problema É isso Aqui Quando Doritos Vira muito Ai complica A vida Você já não Aguentou Agora já tá Feio Cara Olha isso Um monte De navezinha Destruindo tudo Já era Né Galera Ok Como eu disse Eu achava Que não ia dar E não deu Mesmo Eventualmente Eu tenho que voltar Com outras Naves Ok galera Eu acabei De derrotar Os Doritos Tá Foi muito Bem complicado Com essas Naves Que eu tinha Eu devo ter Recomeçado Umas 30 Vezes Mas no final Mas no final Peguei as armas Roubadas Delas Isso aqui Galera Vai ficar Insano Nas paragons Da vida Vai ficar Muito Insano Eu quero Muito Testar Isso aqui Ok Deixa eu pegar Aqui Beleza Vamos continuar Continuei O que que tinha Eu não tenho Nada What Oh no Eu não tenho O suficiente Para reparar A estrutura Não tem problema Ok Consigo dar Para fazer Debris Aqui Talvez eu consiga Ah Consigo Vamos ver Ah Nada demais Ok Whatever Vamos sair aqui Galera E é isso Valeu a pena Valeu a pena Doritos derrotados Com sucesso É isso Acho Que eu vou encerrar Esse episódio De repente Galera Eu faço um compilado Da minha guerra Contra os Doritos Aqui Para vocês verem Depois Tá bom Aquele abraço Do Aque Até mais Tchau Tchau